Olá pessoal, tudo bem? A gente está chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu convido você inscrito aqui no canal a conhecer comigo o Olaria do Délcio na Rosetinha em Baipendi, no sul de Minas Gerais. A gente foi lá para conhecer de perto como são feitos os tijolos que são usados aí na parede da sua casa e também na construção civil. Pessoal ali preparando o barro para poder fazer os tijolos. Gente, olha só o tamanho desses tijolos. Tijolos que são fabricados no Olaria do Délcio na Rosetinha em Baipendi, Minas Gerais. Olha só, a gente vai acompanhar um pouquinho, um pedacinho de como eles preparam no dia a dia os tijolos que chegam aí na sua obra para a construção das paredes aí da sua casa e também para a construção civil. Vocês estão acompanhando, a gente acaba de chegar aqui no Olaria do Délcio na Rosetinha em Baipendi, Minas Gerais para mostrar para você de todo o Brasil e principalmente você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário. Olha só, a gente está acompanhando aí nas imagens o barro que é preparado ali de início para fazer os tijolos que você tem aí na parede da sua casa, os tijolos para a construção civil. Nós estamos, gente, no Olaria do Délcio na Rosetinha em Baipendi, no sul de Minas Gerais. E agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é feito os tijolos. Olha só, ele é colocado nessa forma, olha lá o barro que foi preparado lá atrás, ali ele faz um pequeno corte dentro da forma e o tijolo já está pronto. Agora tem os procedimentos, a continuidade, ele vai fazer esses tijolos aqui, como vocês estão acompanhando aí nas imagens. Olha só, preste atenção, os tijolos são feitos dessa forma. Olha aí, tem a forma, ele coloca um pouquinho de areia antes, coloca o barro por cima, faz aquele corte, depois coloca esses tijolos para secar. Olha só, a gente foi até o Olaria do Délcio na Rosetinha em Baipendi para acompanhar a fabricação de tijolos. E lembrando aos internautas que você pode se inscrever aí no nosso canal. E lembrando também que esse tipo de trabalho emprega muitas pessoas. Agora nós estamos mostrando, gente, eu não sei se é o mesmo nome em todo o Brasil, mas aqui na região do sul de Minas, em Minas Gerais, a gente conhece como caeira. Depois do tijolo pronto, ele seca um pouquinho, aí eles montam esse monte de tijolos. Essa caeira bem grande, você viu nas imagens, eles deixam um vão ali para poder colocar o fogo, para que o tijolo fique pronto e prontos para ser usado tanto aí na sua obra quanto na construção civil. Olha, a gente espera que você tenha gostado, viu? Um forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e até o próximo vídeo. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e até o próximo vídeo.